Vem aí, Johnny Lua Brasil! São quatro corações, um jogo, mas só dois sabem o que querem Acho melhor você contar pra ele, eu também vou abrir o jogo com minha mulher Se na verdade eu te quero do meu lado e você também me quer Quando me manda uma mensagem no meu celular, dizendo que não me venci Eu te retorno dizendo que te adoro e que não quero mais viver sem ti Então se separa, que eu me separo também Pague esse cara, que eu dou o mundo pra você Então seremos só nós dois, o nosso mundo de prazer Amor eterno, eu e você É sucesso! Festa, festa popular Achou melhor você contar pra ele, eu também vou abrir o jogo com minha mulher Se na verdade eu te quero do meu lado e você também me quer Quando me manda uma mensagem no meu celular, dizendo que não me venci Eu te retorno dizendo que te adoro e que não quero mais viver sem ti Então se separa, que eu me separo também Larga esse cara, que eu dou o mundo pra você Então seremos só nós dois, o nosso mundo de prazer Amor eterno, eu e você Amor eterno, eu e você Amor eterno, eu e você Então se separa, que eu me separo também Larga esse cara, que eu dou o mundo pra você Então seremos só nós dois, o nosso mundo de prazer Amor eterno, eu e você Amor eterno, eu e você O sucesso está aqui Só quero minha paixão Combinei com meu coração Agora é só pegação Agora é só pegação Tchau! Não quero me apaixonar Ouvir nem com meu coração Agora é só pegação Agora é só pegação Essa noite eu vou te beijar Te deixar louca nem prazer Agora é só derê, derê, agora é só derê, derê Me fez pra mim, pensei que tava numa boa Essa mulher foi à toa Essa mulher foi à toa Me seduziu igual aranha na teia Essa paixão tá na veia A verdade de mim a coisa é feia Não acreditei, sou bem, chorei, paguei o preço Sobrei, eu mereço É só o começo Ignorando, brilhando, jogando, aprendi a lição Agora é beijo, derê, derê, é só pegação Não quero me apaixonar Combinei com meu coração Agora é só pegação Agora é só pegação Essa noite eu vou te beijar Te deixar louca nem prazer Agora é só derê, derê, agora é só derê, derê Festa Festa, festa, popa É sucesso Não quero me apaixonar Não quero me apaixonar Combinei com meu coração Agora é só pegação Agora é só pegação Essa noite eu vou te beijo Te deixar louca nem prazer Agora é só pegação Agora é só derê, derê, derê Agora é só derê, derê, derê Não quero me apaixonar Convidei com meu coração Agora é só pegação Agora é só pegação Essa noite eu vou te beijo Te deixar louca nem prazer Agora é só derê, derê, derê Não, você tá bem como era o Léo no começo Você sabe que outro dia eu tava numa determinada situação Aí alguém perguntou Vem cá, mas o pessoal não te confunde com o Léo Magalhães? Eu fico feliz porque o pessoal confunde Dá pra fazer um show com você no Bento Cunha e anunciar Léo Magalhães bem grande Aí põe bem miudinho Couve O pessoal confunde muito ele comigo também Aí eu fico tranquilo Como é que é? O pessoal confunde muito ele comigo também Aí eu fico tranquilo É mesmo, mas lembra mesmo Mas lembra Lembra, mas lembra mesmo Lembra legal mesmo É verdade Que bom, que bom Eu fico feliz Bom, e essas músicas do CD novo? Olha, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz Muito obrigado pelo convite A tua produção, pelo carinho, a recepção comigo Muito obrigado mesmo de coração Obrigado, tamo junto Quem quiser levar Johnny Lua pra todo o Brasil O telefone tá aqui Um abraço pro meu amigo Amaral das Marcianas Beijo, Amaral Tamo junto, valeu Obrigado, Lerivan Vamos aplaudir Johnny Lua no Fecha Popular